E na estreia do quadro nós vamos receber o presidente da Associação Comercial aqui de Votuporanga, o Márcio Ramalho Mata, já conhecido a gente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, é um prazer recebê-lo vocês aqui, né? Obrigado pelo convite. Prazer é estar nosso nessa estreia do programa, estreia do quadro. Vamos começar falando da economia, que é uma coisa que o pessoal em casa já deve estar pensando que a gente vai falar. Tá, 2014 teve Copa do Mundo, nós tivemos eleições, foi um ano parado, até quem não é comerciante percebeu isso. Sim, é um ano atípico esse ano 2014, sentimos reflexo como o Brasil em geral sentiu, né? E esperamos agora, após esse caminho aí das eleições já definidos, né? Agora a nossa presidenta aí, a reeleição, que ela possa realmente acertar o que ela errou. Sim, principalmente. Nesse primeiro mandato dela, porque foi bem claro essa questão da divisão dos votos, foi muito apertado. A maior, né? Que nós já tivemos assim, a eleição mais apertada. Mais apertada. Eu acho isso interessante, eu acho isso importante, mostra a opinião pública, né? Mas está aí a segunda oportunidade para ela, para ela que possa estar desenvolvendo um belíssimo trabalho. A gente torce para isso, agora não adianta a gente ficar lamentando isso, aquilo e tal. Nós temos que agora torcer pró para a nossa presidenta, para que realmente ela possa levar o Brasil aí, deixando em boas condições, para não só para os empresários, mas para a população em geral. Para que a população tenha mais o poder de compra, né? Que isso favorece todo mundo. Sim, o poder de compra. E no caso dos empresários, nós torcemos para que realmente haja uma reforma tributária. É muito importante. Hoje a carga tributária paga pelos empresários é muito alta. O empresário poderia estar investindo nessa questão do lugar de pagar tantos impostos, está investindo em outras coisas que hoje ele não pode. Ele fica impossibilitado. Eu não sei onde vai esses impostos, né, Márcio? Eu, particularmente, como contribuinte normal, não vejo. Se nós obtivéssemos o retorno disso aí, realmente seria muito bem-vindo. Se nós tivéssemos hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo, estradas de primeiro mundo, por que nós pagamos impostos de primeiro mundo? De primeiro mundo e não temos um país de primeiro mundo. Porque pagamos os impostos mais caros do mundo, então por que não? Por que não vem esse retorno? É isso que a gente gostaria de enxergar para as coisas poderem andar bem. Bacana. A gente reclama muito da economia. E o que a associação fez para tentar controlar a situação aqui em Votoporanga, para a gente tentar localizar aqui? A associação, ela pratica uma série de ações em pró do nosso empresário comerciante, né, para poder minimizar esses impactos. Porque foram impactos negativos esse ano, todo mundo sabe que, salvo algumas exceções, mas a grande maioria, né, o faturamento foi menor, né, referente aos anos anteriores. E fazemos sempre algumas ações. Ações em parcerias com o SEBRAE, que é um parceiro muito importante, trazendo workshops, palestras, informação de alta relevância para o nosso empresário. Temos diversos serviços aqui em pró do nosso empresário, como o serviço do SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SRC, que é o Serviço de Recuperação de Crédito, certificação digital. Possuímos um departamento jurídico, que dá consultoria a esse associado que precisa. Uma videoteca imensa aqui, com diversos títulos de motivação, de como vender mais e melhor, enfim. Todo mundo quer vender mais. Com certeza, né? Nós temos o Centro de Evento e Lazer, o CEL, né, onde possui também, essa área de lazer, um minicampo, um quiosque, vestiário, para que o nosso associado possa estar reservando e usufruindo dessa área também. Acabamos de criar agora um departamento novo na Associação Comercial, que é um departamento de RH. Um departamento importantíssimo, isso aí já vinha sendo solicitado já de alguns empresários, que alguns empresários estavam tendo dificuldades na contratação. Em achar a pessoa certa para aquele perfil daquela loja. Exatamente, para evitar essa tal da rotatividade, né, desses colaboradores, que todos esses empresários reclamam, dentro da empresa. Se você contrata errado, com certeza, essa rotatividade tende a ser maior. Para isso, contratamos esse profissional, esse profissional é formado na área de Psicologia, pós-graduado na área de RH, que ele vai fazer todo o procedimento, começo, meio e fim, desde a parte de recrutamento, seleção, treinamento e acompanhamento da integração desse funcionário na empresa, nesse período de experiência. E detalhe, serviço totalmente gratuito para o associado. Isso foi anunciado recentemente na campanha de Natal. E aí, na hora que a gente fala da campanha de Natal, a previsão é de 500 funcionários sejam contratados, uma previsão até boa para a gente, né, Bruno? Ah, sim, há uma previsão agora para as contratações temporárias de final de ano, para quase 550 contratações. É um número razoável. Para todo o nosso comércio, né, consideramos sim um bom número. E lembramos que é uma oportunidade única também para quem está desempregado, né, aproveitar essa situação, esse momento, né, que os empresários visam, essa data de final de ano é a principal data de vendas, né, comparado a outros períodos, a outros meses comuns, vamos dizer assim, período de final do ano chega a vender duas, três vezes mais do que meses comuns. E esperamos, sim, mesmo com essa questão da economia não vindo bem em 2014, um crescimento, sim, nas vendas no final do ano, comparado com o final do ano passado. Um torneio de 5%. E como estão as negociações com o sindicato? A gente sabe que com o sindicato dos trabalhadores do comércio há sempre uma boa trégua entre os empresários, uma boa briga, assim, vamos dizer, entre aspas, entre as duas categorias. É, esperamos de uma forma elegante ainda esse acordo, né, que precisa sair entre os sindicatos, até porque é muito importante para o empresário, né, do comércio, ele precisa fazer um planejamento, né, e sem esse planejamento, sem saber de quando o comércio agora no final do ano poderá abrir à noite, fica difícil, ele precisa fazer as contratações temporárias, ele vai fazer essa contratação a partir de quando? Ele precisa fazer um planejamento de estoque, né, Então, é importante saber a data, essas datas de abertura, mas sabemos que isso não depende da associação comercial, depende aí de um acordo entre os sindicatos patronal e dos empregados. A gente está terminando, deixa eu só te perguntar uma coisinha, a questão do shopping. Nosso shopping parou, é algo que muita gente até comentava que as obras não andariam. Como que o comércio de Votuporanga vê isso? Vai atrapalhar ou não na sua visão? Olha, nós somos favoráveis a um empreendimento desse porte aí, do shopping vindo para Votuporanga, né. Não podemos pensar de uma forma unilateral, ou seja, né, ou seja, pensando de uma forma geral, para Votuporanga vai ser muito bom esse empreendimento. Não podemos ser hipócritas, quantos de nós aqui votuporanguenses, né, da ausência de um shopping aqui em Votuporanga, não saímos para ir para Rio Preto? Muitos. Para poder, né, usufruir de lazer ou fazer compras, né. Obtendo um shopping aqui em Votuporanga, muitas das vezes, não estou falando que a gente vai deixar de ir para São José do Rio Preto, não é isso, né. Mas Votuporanga está se fortalecendo e está sendo considerada uma cidade, de uma forma, um comércio forte de liderança regional. Então, cada vez mais, reter o pessoal, a população, o consumidor aqui dentro para gastar dentro de Votuporanga. Eu acho que nós temos público para tudo, para poder gastar lá no shopping, para poder gastar aqui no centro do comércio. Vão ser gerados quase mil empregos diretos e indiretamente, né, vai gerar impostos para o município, eu acho que vai criar mais opções de lazer, eu acho que nós somos favoráveis, tomara que o empreendimento volta, a retomada aí das obras, o quanto antes, para nos brindar. Sem contar que teremos mais vagas de estacionamento. Com certeza. Muito obrigado, Tamar, só uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Tudo de bom, bom restinho de fim de ano aí. Muito obrigado. Valeu. Até mais.